Fala galera, beleza? Tamo aqui de Chernobyl Chernobyl ganhou um banho hoje, cara Foi... Tá todo chique aqui, tá até com cheirinho, ó Todo chique Tô indo lá pro galpão, véio Fábio tá indo pra primeira vez Ele vai conhecer o Yakisoba Porque eu comprei o carro Na verdade ele comprou, né? E eu levei pro galpão, ele não viu o carro ainda A gente vai lá Pra... Pra... Os primeiros contatos Fazer a lista, né? Do que precisa fazer O negócio lá tá feio, véio Tem coisa pra caralho pra fazer Embreagem fudida Quatro amortecedor Bucha de balança Pivô Correia Tensor de correia O cárter tá vazando e amassado Aquela travessa aqui Que suporta o motor e o câmbio Os parafusos na longarina Tem uns parafusos que tá espanado Vai precisar abrir rosca Cara, o negócio tá brábola Mas... A luz de injeção acende Mas o mais legal Todas as peças, cara Já estão compradas Vieram com o carro Tá tudo lá, véio De kit de embreagem A jogo de junta de motor Tudo, tudo, véio Show de bola Então eu vou lá fazer a lista Vai dar uns dois metros de lista De coisas a fazer E... Você aguenta aí, véio Não vou fazer vídeo hoje, não Vou fazer um vídeo de apresentação Se eu conseguir Eu vou ver se... É... Por que que eu não vou fazer, galera? Porque hoje é... A confraternização anual Do Veteran Car Club Então... Tá... O bicho tá pegando lá na... Na sede Vai rolar uma festa Lá com banda E tudo E aí vai ser meio zoado Tô indo lá agora Que hora que é agora? Dez e meia da manhã Pra poder mostrar o carro pro Fábio Que a partir das onze e meia lá O bicho vai pegar lá no galpão Então eu vou ver se amanhã Eu faço vídeo de apresentação Do Yakisoba pra vocês Cês aguenta aí Véio, cês gostam de uma lasanha, hein, bicho Que que é isso, véio A foto... Uma das fotos que eu postei no Instagram Acho que é a foto que o Yakisoba Tá dentro da sede Tem novecentas curtidas, véio Numa foto Que porra é essa, véio? A gente bota a foto da Cris, da Manu Dá trezentas, quatrocentas curtidas no máximo Agora lasanha Cês gostam é da treva mesmo, hein, galera Cês são foda Tamo junto Aguenta aí Yakisoba na área